Música 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 O Eid me hôlí Meirei hoxos se dhuaan dhar Nikalti hai, jose bóli Jaisé, jaisé Banduk ki gholi Meirei tevar mehet Tahzib ki rungin rungolí Jaisé, jaisé O Eid me hôlí Meirei jíven ki dasha A thoda rastou ka nasha Tho'di manzil ki tiaas Hai Baki sabpas class Hai Baki sabpas class Hai Baki sabpas class Hai Ohaan kasam se Baki sabpas class Hai Baki sabpas Baki sabpas Baki sabpas class Hai Baki sabpas class Hai Ohaan kasam se Baki sabpas class Baki sabpas class Hai Baki sabpas Baki sabpas Baki sabpas Baki sabpas Amém Dhorra rastu'ka nasha Dhori manzil ki piási hai Baki sab pask laas hai Baki sab pask laas hai Baki sab pask laas hai Oha qasam se Baki sab pask laas hai Baki sab pask laas hai